E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuando aqui depois desse sufoco. Esse poderoso sufoco que eu passei. É cair, né, Iacomus? Seria uma boa voltar pro Bonofire essa hora. Porque eu acumulei uma quantia bacana de alma. Mas... Não vou tentar a sorte, não. Provavelmente vai ter outro Bonofire ali em cima, onde eu tava pra ir agora. Não quero arriscar, não. É aqui perto, então. Não vejo problemas nisso. Tá, esse aqui não é o caminho do Bonofire. Esse aqui é o caminho posto. Não, esse aqui também não é o caminho do Bonofire. Ok, tô oficialmente perdido. Estou oficialmente perdidinho. Se esse é o caso, vamos pra frente. Não entendi. Nossa, eu ainda gastei todo o meu sangue fazendo teleporte. Estou mais do que morto. Não é o queijo pungente. Bacana. Não, não é pessoal? Foi bom conhecer vocês. Não, não é pessoal? Não, não é pessoal? Foi bom conhecer vocês. Você tem que tomar o que você pode usar. Ainda bem. É legal. Bíblia. Bacana, já completei todos. Ah, cocô. Bem na hora. Bem na hora mesmo. Hum. Primeiro teleporte. Que é. Bem na hora mesmo. Ahn, depois... O que que tem pra pôr ainda? Esse aqui que é meu ataque favorito Acho que agora pouco não tem ataque, não é possível Aqui Ué, não foi mais nada? Ahn... Ahn, tem aqui Acho que só O que é isso aqui? Ahn, tem bastante passiva Renar sangue Mais vida Ahn, vamos voltar pro Bonfire Ahn... 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 Dá pena que ele come 10 de sangue Se não mais Ahn... Ahn... Que terror... hold Tem que ser o guarda. Não tem problema em ser preparado. Não vou teleportar não. Desculpe! Ah, então eu vim pela frente. Eu não vim pelo lado, como eu achei que eu estava vendo. Por isso que eu fiquei confuso. A partir do momento que eu presumi a direção errada, todo o mapa na minha cabeça embaralhou. Agora foi mentira. O que é isso? O que é isso? Ok. Vamos ver se dá para comprar alguma parada aqui. Vou dar uma reservada nas próximas almas para dar um upgrade no level. O que é o build da cor? Velocidade normal. Movibilidade lenta. Ah, ela parece ser de ataque mágico, mas ela é lenta. Desagradável. Parece que eles estão defendendo este lugar. Traga-a em qualquer momento! Então, de acordo com os meus calculícios, é só ir para frente. Vira aqui. Vira ali, vai ali. Sobe por ali. Agora o mapa voltou a fazer sentido. E aí, doido. O que é interessante também nesse mapa, porque como tem alguns inimigos patrulhando, dependendo do tempo que se demora um lado, eles vão estar em locais diferentes. Parece ser algo besta, mas... Tipo, eu não encontrei esse inimigo que estava aqui em lugar nenhum, da última vez que eu vim para cá. Não que eu me lembre, pelo menos. Eu acho que não quero dizer muita coisa se a Kamegumori é uma bosta. Ah, ok. Amizade. Faz um favor e... Volta para baixo. Coloque as coisas importantes em mente. Nem se preocupou com o meu ataque. Preto também, né? Preto também, né? Nem se abalou. Ok. Deixa eu ver se... Eu realmente, realmente não quero caçar aqui. Bom, vou sempre olhar para baixo, porque às vezes é um caminho oculto. Tá, tem alguma coisa aqui. Ei. Achei que ia dar ataque... ...traseiro nela. Tem alguma coisa que a gente pode usar? Tá... Mera armadilha. Olha. Nós podemos lutar lá. Tesouro, tesouro, tesouro. Tem alguma coisa que nós podemos usar? Tja. Tem alguma coisa que... Tem alguma coisa que a gente pode usar. Você vai lá? Ah, nova baioneta, não uso isso. Eu me lembro, eu falo qual que eu realmente tenho que vir, então... Infelizmente estou indo pelo local certo, em vez de estar explorando as outras áreas lá atrás. Vou ter que voltar lá nas outras áreas. O que não seria uma maior ideia? Agora temos um corta-caminho. Eu não lembro como esse corta-caminho funciona, mas temos um corta-caminho. Martela... Martela... Isso eu jamais uso. Até eu tenho luz de arma lerna. Ah, se eu cair isso pro lado errado... É algo como afobadinho. Teleporte Dá uma explorada nas outras áreas Seu personagem começa a andar sozinho, já sabe, mas vou ter que encerrar o vídeo. Isso não tem problema em estar preparado. Eu já estou quase masterizando essa build. Também é sempre bom lembrar vocês pessoal, que eu aceito questões em jogos, aceito críticas sobre o canal, formas como eu posso melhorar. Penso em fazer uma intro mais pra frente. Estou mais preocupado em dar volume de vídeos no canal no início, então... Por enquanto a aparência do canal e as edições são básicas, básicas, básicas. Eu não tenho conhecimento de After Effects o suficiente para fazer umas coisas mais chiques. Pelo menos não de início. Você tem que tomar o que você pode usar. Vamos liberar um caminho. Oh, está aberto? Tá. Vamos dar uma olhada em que caminho que é esse. Fala a verdade se essa arma não é a coisa mais foda do universo. O bicho trava todo mundo. O que é que é uma coisa ali na frente? Nós temos que ver o layout desse lugar. Oh... Tá com uma banta na cabeça. Não. Não! Não! Liberar o mapa... Acho que não tem mais nada, acho que já explorei tudo que tinha. Acho que agora o que resta é seguir adiante mesmo Mas Só pra ter certeza Vamos refazer o caminho Esse jogo não é muito longo não Me sinto bem mais confortável trazendo ele pro canal antes de qualquer outro Dark Souls Eu tava pensando em trazer Divinity pro canal Só que eu nunca sei daquele jogo e eu sei que ele é gigantesco Então me deixou um pouquinho intimidado Interessante ver que o inimigo depois que ele sofre esse Tagger Ele fica com uma certa resistência aos próximos efeitos Cor Mais um Level Up Teleport Torre do artesão E é por aqui que a gente vai parando pessoal Que cômico, meu controle acabou de desligar Então É isso aí Até o próximo vídeo Até mais Tchau Tchau